Há oito anos atrás existia uma Priscila que gostava de sonhar acordada e passava horas na internet sem fazer nada. Ela curtia McFly e Green Bay e sonhava que um dia conheceria eles, que viajaria o mundo e escreveria sobre os lugares que visitaria. Escrevia textos e coisas sem sentidos, imaginando se um dia iria conquistar o sonho de ser jornalista. Há oito anos atrás a vida era simples e despreocupada, leve como simples balões voando ao vento. É engraçado imaginar que há oito anos atrás eu nem estranhava que teria meu próprio apartamento, e nem imaginava que estaria em frente às câmeras fazendo um vídeo, vencendo a vergonha de aparecer e vencendo a vergonha do meu próprio corpo, do meu eu. Há oito anos atrás eu precisava de liberdade. Tomei coragem de criar um lugar que pudesse me expressar, mesmo que escondido, mesmo que ninguém lesse. A sensação de poder escrever era ótima, era algo libertador. Mas a minha vontade de mudar o mundo, mesmo com poucas palavras, crescia e cresce a cada dia que passa. E percebo que nasci para fazer isso, para ser isso. Sabe quando você não consegue se imaginar em nenhum lugar diferente? É exatamente isso que sinto. Aqui é meu lugar. Eu ouvi críticas, ouvi que não saí da adolescência, e que isso nunca me levaria a lugar nenhum. O blog e o canal me levam a um lugar muito especial, muito além do que as pessoas podem ver. Há oito anos atrás muita coisa mudou, mas muita coisa continua igual. A essência de ser e fazer a diferença, sendo leve e simples como balões voando ao vento. Música